Boa noite traders, aqui é o Enéas Nascimento do canal, eu sou o Forex Trader, hoje mais uma análise aí do Forex no dia 14 de junho de 2018, hoje teve uma enorme, não vou dizer uma boa movimentação não, foi uma movimentação gigante do mercado, principalmente nos pares com o dólar, já que o dólar valorizou bastante hoje e em pares com o euro também acabou seguindo a queda do par euro dólar, os outros pares acabaram sentindo essa queda e outros pares com o euro foram juntos e vamos saber aí o que é que podemos esperar, já que o movimento foi bem forte hoje, o que é que podemos esperar? A princípio, como hoje foi quinta-feira e amanhã já é sexta, fechamento de mercado, com esse mega movimento de hoje, amanhã a gente pode esperar um mercado mais parado, mais lento, talvez com uma correção do movimento de hoje então amanhã talvez não tenha grandes movimentos, a não ser que saia alguma notícia muito importante, alguma coisa, mas por enquanto a espera para amanhã mais provável é um mercado mais parado mas vamos em frente aqui né, euro dólar, o que é que temos no euro dólar hoje com esse movimento né, vamos dar uma olhadinha aqui o preço vinha subindo, eu vinha comentando que ele poderia corrigir e continuar subindo, ou subir lá em cima, encostar e cair não fez nenhum dos dois, com a notícia de hoje, o par agora está nesse suporte importante novamente o que é que pode acontecer, já que ele está nesse suporte? pode acontecer um movimento que eu acho pouco provável, mas pode acontecer um falso rompimento desse suporte com uma sombra para baixo e nos dar um sinal de compra, mas eu acho pouco provável tendo em vista a força com o que esse movimento fez aí né vamos ver se ele vai de fato romper esse suporte no euro dólar, então por enquanto com esse movimento aí amanhã não espero muito do euro dólar, GBPUSD, ontem falei que gostaria que o preço se aproximasse da zona amarela para vender não foi o que aconteceu, o preço caiu muito hoje e continua no meio do caminho o SDCHF para, meu desânimo eu tive que pausar o vídeo aqui, mas vamos lá o SDCHF deu uma subida muito forte hoje e rompeu o nível que eu estava esperando que ele fizesse o PIMBAR respeitando o nível né, ontem eu comentei que eu esperava que ele fizesse algo assim por aqui e não foi o que fez né, hoje ele rompeu com muita força então já não espero mais um sinal nele, nesse nível talvez, quem sabe, nesse próximo nível ele nos dê aí um PIMBAR com falso rompimento e aí sim a gente possa pensar em venda para daqui de cima ele cair por enquanto com essa força compradora não tem muito o que pensar principalmente em compra também porque está se aproximando do suporte importante lá então, mesmo que ainda falte 65 PIPs pode dar alguma coisa no intraday de compra mas eu preferi esperar chegar lá para pensar em venda ok o SDJPY mais uma vez, está preso ainda nessa linha de tendência de queda com esse suporte como ele vem se aproximando dessa linha vermelha que foi resistência o que é que eu visualizei o ideal é esperar que ele rompa a LTB para poder, como eu disse ontem subir, retestar a resistência agora suporte e continuar subindo agora, tendo em vista as movimentações recentes caso ele seja segurado por esse nível e faça o falso rompimento é uma possibilidade sim de pensar em venda porque essa linha de tendência apesar de estar apesar de o preço estar tentando romper ela ela ainda é uma linha de tendência forte então, caso o preço feche abaixo da linha de tendência abaixo do nível de resistência com o falso rompimento é uma possibilidade sim de venda vamos ver amanhã não mas semana que vem pode acontecer isso aí se não eu só espero vender aqui embaixo o SDCAD foi falado no grupo que eu não sei quem foi que falou mas alguém falou no grupo aí que acho que foi o Rafael não sei se foi o Rafael deixa eu ver aqui foi o Robson que falou lá do SDCAD o Robson nosso colega Robson o Rafael falou do Euro SD o Robson falou que rompeu de fato, rompeu acho que foi isso aqui que o que o nosso colega estava se referindo ele confirmar aí depois eu acho que era isso aqui que ele estava se referindo rompeu isso aqui e de fato agora pode continuar subindo perfeito legal realmente e junto com esse padrão que ele rompeu ele rompeu também a linha de tendência de baixa do semanal eita deixa eu só mostrar a linha de tendência de baixa aqui olha só que linha de tendência de baixa forte firme a gente está vendo aqui um toque forte o primeiro o segundo toque muito forte o terceiro toque também com uma queda no quarto toque deu uma dúvida mas rompeu então vamos voltar para lá no diário rompeu e agora pode acontecer o que? já que rompeu nesse momento está exatamente na resistência do diário caso o preço continue dando uma subida e retraia para esse nível excelente para pensar em venda em venda não desculpa em compra e aqui ele vai continuar provavelmente esse movimento de alta não espero uma baixa mais principalmente com as notícias para o dólar não espero mais uma baixa para o USDCAD então talvez se ele der uma queda vai ser uma queda simples talvez ele dê uma queda simples para voltar para retestar este nível e quem sabe com um pin bar bem significativo aqui com um rompimento firme ele não deu sinal de compra para a gente vamos esperar os próximos dias ao DUSD eu estava esperando o rompimento desse nível amarelo para comprar ou que ele voltasse aqui nessa zona de suporte no semanal onde já tinha feito um pin bar aqui é o semanal e nos desse um pin bar de compra para poder comprarmos mas o que o preço fez hoje com as notícias caiu muito o áudio USD e agora não tem muito o que pensar em compra a não ser que ele nos dê um sinal mais significativo por enquanto acho que amanhã talvez seja ou uma continuação dessa compra ou uma correção mas ambos simbólicos na minha opinião NZDUSD eu tracei essa linha aqui para entender o que foi que aconteceu a linha certa que eu estava esperando é essa deixa eu já deixar marcada também não é que é certa é a linha mais adequada para eu pensar em venda era esse suporte que poderia virar resistência então ainda tem um espaço de quase 100 pips para chegar lá mas o preço reverteu antes inclusive teve com vários pinbares pinbares vários pinbares aqui ele conseguiu reverter mas essas notícias de hoje ajudaram também essa queda do NZDUSD essa linha que eu tracei aqui ela foi suporte nesse ponto mas não é um suporte que me agrada muito porque ele não tem confirmação em outros lugares mais significativos tem até essa aqui mas também não é tão significativa quanto outras mais gritantes mais fortes então essa aqui de fato era uma gritante deixa eu ver aqui também tem esse nível aqui lá do semanal e aqui suporte no diário e semanal era aqui que eu estava esperando então eu vou esperar agora já que ele está no meio do caminho vamos esperar para ver se ele vem encostar nesse suporte aqui ou se ele volta lá para cima agora embolou está no meio do caminho não penso em nada agora para o NZDUSD GBPAUD continua aguardando pacientemente que ele chegue aqui e eu vou atualizando todos os dias caso ele chegue aqui e faça o PIN BAR eu quero entrar vendido fazendo esse padrão aqui eu quero entrar vendido certo corrigir aqui muito bom vocês viram aí o PIN BAR e está se aproximando não falta muito não saiu umas notícias boas para a Libra ou ruins para o dólar australiano 150 160 pips ele chega lá talvez semana que vem possa nos dar uma entrada muito bonita no GBPAUD quanto foi essa daqui eu gosto até de mostrar quanto foi essa entrada aqui no EURAUD no GBPAUD aqui em cima a gente tem uma mega resistência no semanal certo vocês podem conferir aí e o preço após fazer esses vários movimentos de teste ela rompeu voltou para retestar esse nível e depois fez um PIN BAR que dá para ver aqui vou dar um zoom para vocês olha que PIN BAR legal fez aqui exatamente no nível com falso rompimento está vendo eu entrei nessa operação consegui aí acho que 6 mais de 6% da conta muito bem e logo no outro dia foi um trade lindo que ele caiu direto até o ponto do suporte depois continuou caindo mais então vamos aguardar para ver se ele repete esse padrão aqui porque ele rompeu esse suporte deixa eu corrigir ele rompeu esse suporte e agora agora não já vem retraindo eu venho eu venho esperando essa retração aqui esperei ela aqui esperei ela finalmente aqui e depois agora com muita dificuldade ela está subindo se ela chegar aqui e biliscar lá em cima aí eu quero vender tá e vamos ver aqui esse nível essa linha vermelha onde é no semanal ela é aqui ó vê só olha como o preço a respeita deixa eu ver mais se ela tem algum outro é bem por aqui mesmo exatamente aqui que o preço respeita esse nível tá vendo então se ele voltar para cá pode nos dar uma venda linda no GBPAUD no gráfico diário GBPJPY está muito próximo do suporte para pensar numa venda é tem 100 pips aí pode ser que no intraday pessoal o GBP vem de queda tá quem opera intraday aí ó o GBP vem de queda aqui é que complica porque foi um toque no suporte importante e daqui ele já deu uma alta mais considerável mas essa alta a gente que opera price action analisa isso aqui ó não foi suficiente para romper esse topo então a tendência de queda permanece intacta tá certo então no intraday pelo seu sistema se der um sinal de venda aí para sair aqui nessa linha vermelha é excelente apesar de amanhã ser sexta-feira mas eu creio eu acredito né no mercado não tem certeza que aqui embaixo pode ser uma saída boa para quem é intraday tá não se esqueçam do seu gerenciamento de risco tá pessoal o GBP agora eu vou esperar que ele chegue aqui embaixo e me dê um sinal de alta eu vou esperar que ele faça isso semana que vem ele fizer isso esperar uma cauda significativa aqui para poder chegar nesse nível aqui aí eu quero comprar por enquanto só olhando o GBP JPY GBP ainda longe da região amarela hoje foi uma grande dúvida no preço deixa eu passar está gravando aqui sim está gravando GBP CHF ainda embolado no meio do caminho continuo esperando ver se ele chegou na resistência ou no suporte Euro JPY o que eu estava esperando não aconteceu com a queda do Euro hoje vou até apagar isso aqui por enquanto e vamos ver o que ele vai fazer quando chegar nesse suporte mais uma oportunidade para o intraday acredito que o preço pode continuar caindo encostar aqui para poder voltar para cá então quem opera intraday amanhã pode pegar 80 pips até o suporte que suporte é esse é esse no semanal aqui presta atenção presta atenção que baita nível olha só onde o nível foi segurado e onde ele foi segurado com o Pimbar então esse nível é de fato importante então por aqui ele pode dar mais uma quedinha aí para deixa eu ver só uma coisa aqui é ele pode dar mais uma quedinha aí no intraday EuroGBP quem acompanha todo dia as minhas análises viu que eu cheguei a deixar uma ordem pendente depois cancelei eu não sei se eu não deixei não porque esse Pimbar não chegou foi ou deixei tirei eu não lembro mas como esse Pimbar não chegou aqui eu não quis ficar no mercado porque esse Pimbar não chegou nesse nível eu queria um falso rompimento aí sim eu queria entrar como ele não encostou eu não entrei e de fato se tivesse entrado ele voltou para cá para a metade e caiu hoje mas também foi ajudado com a notícia de qualquer forma não estava no meu sistema entrar por aqui então eu estou esperando esse passe definir mais e finalmente o Euro ao D que eu comentei aí no grupo quem está acompanhando vou gastar mais um tempinho aqui nele vamos lá o que é que eu vou fazer o que é que eu pretendo particularmente eu com o meu sistema fazer no Euro ao D quem vem acompanhando as análises sabe que o par vem desse nível importantíssimo inclusive no mensal deixa eu carregar aqui está demorando um pouquinho mas já já carrega pronto quem acompanha as análises viu que eu comentei a importância desse nível resistência 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 início de queda cenário perfeito e olha só esse nível aqui agora essa linha aqui aqui e o preço está nela agora vamos voltar para o diário e ver onde o preço está cenário lindo para uma venda apesar desse suporte aqui embaixo o preço não chegou a encostar nele então tem espaço para cair agora vocês vão ver como é que eu opero como é que é o meu sistema eu já mostrei em alguns vídeos aí mas vou mostrar novamente tá a primeira coisa que eu vejo é essa queda que rompeu esse suporte e agora a retração vocês lembram que eu vejo é o Euro ao D o GBP ao D está bem parecido só que ainda não chegou no nível que eu quero e o Euro ao D já chegou e com a notícia de hoje fez exatamente o que eu comentei ontem uma furada no nível lá em cima não passou Fibonacci legal ficou preso aqui na zona de Fibonacci desceu ou seja isso é o Pimbar apesar do corpo grande muitos estudiosos do Price Action não consideram isso um Pimbar pelo corpo grande mas eu considero pelo princípio do Pimbar que é a Barra Pinóquio ela fez que ia mentiu voltou fechou aqui isso é uma inversão dessa pequena alta pode continuar caindo tá Enes como é que tu opera vamos lá eu entro na metade do sinal para poder pegar a melhor relação risco-recompensa possível então o que é que eu faço deixa eu abrir a calculadora para fazer na mão devagarzinho para vocês verem aqui está a calculadora eu boto aqui a seta no no candle vou para a calculadora vocês estão vendo aqui embaixo deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo fica as máximas mínimas fechamentos e aberturas tá bom onde eu botei de amarelo aqui tá preste atenção nesses números que são eles que eu vou utilizar vou com coloco aqui o mouse no candle que foi o sinal de hoje e vou subtrair a máxima da mínima 1.56916 foi a máxima dá para ver aí embaixo aqui tá e vou subtrair da mínima que foi 1.54255 muito bem o resultado dá 266 pips né 2.661 pontos tem uma diferença aí de pips para pontos eu trabalho mais com pips pontos eu arredondo já que as minhas poções são mais longas então agora que eu subtraí eu vou dividir por 2 para saber quanto é a metade disso aqui e dá 133 pips ok e vou somar esse valor com a mínima para saber onde é a metade do candle então esse valor mais a mínima que é 1.54255 eu tenho então esse númerozão aí 1.55585 essa é a minha entrada mas você esquece isso aqui porque esse número aqui não existe no forex isso aqui foi um arredondamento do foi o número exato da calculadora esse é o pipete o ponto e esse é o pip como eu expliquei nos vídeos de lote então a entrada seria 1.555 585 deixa eu escrever aqui entrada no 1.555 585 essa seria a entrada só que tendo em vista o tamanho do candle do candle eu costumo dar uma aproximada do preço uma arredondada geralmente eu coloco de 2 a 5 pips ou arredondo para próximo do número redondo tendo em vista esse candle ter sido de mais de 250 pips eu vou arredondar para o número meio redondo de 50 então eu vou alterar isso aqui deixa eu fazer diferente deixa eu copiar aqui eu vou alterar isso aqui para o 50 vou colocar uma entrada nesse ponto aqui meu stop fica geralmente 10 pips acima desse valor como a máxima dele foi 1.5696 seria 1.57016 stop 1.57016 deixa eu botar em vermelho muito bom porém se vocês perceberem está apenas 1 pip acima 1.6 pip acima do número redondo 1.5700 então eu também vou arredondar o meu stop e vou botar 5 pip acima do número redondo aqui muito bem nesse caso eu vou ficar com um tamanho de stop de 100 deixa eu ver quanto vai dar vamos para a calculadora vamos diminuir o meu stop 1.57050 menos a minha entrada que é 1.5550 o meu stop tem 155 isso 155 pips muito bem 155 pips perfeito e o que eu vou fazer agora sabendo desse dado que o meu stop tem 155 pips deixa eu anotar aqui muito bom vocês que sabem eu estou operando com uma conta demo no canal esse sistema para poder ficar registrado os trades e eu vou registrando aqui as entradas nela nessa conta demo eu vou arriscar para fazer os testes para mostrar também no canal como eu opero o valor a conta é de 5 mil dólares e eu vou arriscar 2% que são 100 dólares é isso que eu vou arriscar por trade então pessoal o que eu vou fazer agora para saber o meu lote preste atenção nessa parte é a mais importante o cálculo do lote eu calculei o valor do pip aqui o valor do pip cada pip no lote standard que é o lote 1.0 cada pip vale 7 dólares e 48 centavos isso aqui é um cálculo não vou dizer longo mas eu não vou fazer aqui para não demorar tem um vídeo explicando no canal só procurar como calcular o valor do lote então eu vou dividir o valor que eu quero arriscar 100 dólares pelo tamanho do stop 155 e eu vou obter esse valor e esse valor eu esse valor eu multiplico não eu divido por esse valor aqui 7.48 pronto esse valor aqui é o valor do lote que eu tenho que colocar esse valor aqui até essa casa decimal 0.08 é o que eu vou colocar lá porque a corretora que eu uso não permite não permite eu colocar esse micro micro esse nano lote aí então eu vou botar 0.08 deixa eu colocar aqui 0.08 vai ser o lote que eu vou utilizar muito claro deixa eu só correr essa cor aqui deixa eu em azul então eu vou colocar minha ordem pendente e meu take onde é que vai ficar meu take eu particularmente meu sistema diz que é pra eu colocar 4 vezes o tamanho do stop então se o meu stop tá em 155 pips eu multiplico isso por 4 vai dar 620 pips e eu vou subtrair 620 pips da entrada então vai dar 1.55 50 menos 620 pips peraí deixa eu correr isso aqui 1.55 50 0 menos 0.0 600 pips agora sim 620 né então o meu stop tem que estar o meu take tem que estar em 1.4930 deixa eu botar aqui pronto e aqui eu vou ter uma relação de risco-recompensa de excelentes 1 para 4 vou arriscar 1 para cada dólar que eu arriscar eu vou estar querendo ganhar 4 então se eu arriscar 100 eu vou estar querendo ganhar 400 óbvio que eu não vou só ou perder 100 ou ganhar 400 né no meio do trade aí eu vou administrando a ordem não vou fechando parcialmente mas eu vou puxando meu stop para baixo cada vez mais para proteger a operação e conforme a operação for passando se Deus quiser for positivo eu vou atualizando aí né vamos esperar que esse pegue a ordem aqui mais ou menos nos 50 falta pouco falta menos de 50 pips para pegar lá talvez pegue de madrugada 90% das ordens que eu deixo pendente são abertas de madrugada quando eu estou dormindo e eu não preciso ficar acompanhando o mercado deixei a ordem lá pegou se cair só até aqui no suporte já pega 330 pips e onde é que sairia com 620 deixa eu ver abrindo a ordem aqui 620 daria bem lá embaixo é daria lá no 1,49 e pouco é abaixo do suporte mas dá para ir pegando um lucro aí com o decorrer do tempo bom falei bastante do Eurold porque é o que eu estou mais visualizando nesse momento certo pessoal os outros vou passar mais rápido porque Eurocad caiu antes de chegar na linha que eu queria estou fora EuroMZD caiu abaixo do suporte está voltando tem que ver o que você vai fazer nos próximos dias Gold pronto o Gold que é que o Gold está acontecendo aqui o Gold vocês viram vocês vêm acompanhando comigo que o Gold está nessa subida aqui do semanal deixa eu só ajustar essa linha ao diário para ver se é aqui pronto perfeito e essa linha tem se mostrado muito forte essa LTA e esse nível vermelho também tem sido muito forte aqui em outros tempos veja só no semanal do Gold a força dessa linha vermelha dessa resistência olha só aqui quase tocou aqui tocou aqui foi suporte e agora está segurando o preço junto com o LTA então o preço está preso não tem muito o que fazer o sinal foi lindo aqui foi um pimba muito forte pode dar uma queda boa se romper a LTA mas não é garantia ele tanto pode romper de vez como ele pode chegar nela e de repente subir a LTA tem certa força aí ou pior ou pior não ou mais chato ele pode vir e dar um lucro volta fica nela e fica preso aqui até finalmente eu subir ou cair então não é muito legal operar dentro desse padrão já que está muito apertado aqui o espaço de um para o outro hoje não está nem em 80 pips está bem apertado aqui né aqui também foi um sinal muito bom que caiu e segurou aqui também caiu segurou está preso né olha só quanta sombra tem nesses candles aqui é particularmente pelo sistema que eu utilizo prefiro aguardar ele romper para dar um sinal de venda como eu venho comentando nos vídeos anteriores aí tá venho comentando que eu quero que ele faça isso ontem eu comentei isso bem claro venha para cá e daqui ele cai eu passar porque isso já bem explicado no vídeo de ontem NZD CAD é isso que eu estou esperando rompimento retração até esse nível e a continuação do movimento euro CHF vê só o que aconteceu eu queria ter entrado nesse candle daqui mas esse candle apesar de ter entrado na zona que eu queria não fez um falso rompimento significativo dela então eu não entrei se tivesse entrado teria dado já estaria aqui com quase 100 pips de lucro um stop de 40 e poucos pips já estaria com mais de duas vezes pelo meu sistema mas eu não posso me lamentar porque não estava muito de acordo com o meu sistema então eu estou tranquilo se ele tivesse subido um pouquinho mais eu tinha entrado com certeza vendido já estava com lucro mas por enquanto não por enquanto eu vou ter que esperar ele fazer algum sinal mais claro para eu poder vender pelo meu sistema GVNZD está preso nada ao JPY deixa ele chegar aqui no suporte que a gente decide cada JPY está se afastando da resistência sem voltar para ela CHFJPY está preso nesse triângulo nem chegou nenhuma zona nem outra NZDJPY falei desse sinal no canal que podia dar venda né deixa eu deixar bem claro aqui pelo meu sistema estava um pouco fora do padrão mas eu falei que podia de fato cair ele chegou a subir mais um pouco e agora sim está caindo então quem acompanhou as análises e fez um day trade aí para venda pode ter pego um bom lucro no NZDJPY tá qualquer forma agora eu tenho que esperar ele chegar nesse suporte para eu decidir o que eu vou fazer Aldicad nada ainda deixa eu só me certificar para não passar batido aqui né esse suporte aqui tá bem claro e semanal como é que está o semanal esse suporte aqui um pouco mais para cima no semanal perfeito tocou nele subiu e tem uma linha de tendência de queda legal para ele estar oscilando entre esses dois níveis então pelo meu sistema dois pontos importantes ok suporte claríssimo zona chave perfeita de suporte e resistência inclinada conhecida como linha de tendência de baixa preço tá onde no meio do caminho mas é um meio do caminho após ter tocado nesse suporte então o que eu posso esperar quando o preço toca num suporte importante e sobe o que eu espero é ele retrair e continuar vamos ver no diário como é que tá isso eu estava pensando em alguma coisa se tem algum outro nível muito importante aqui para traçar antes de ir para o diário tem esse pronto vou traçar esse daqui e por que vocês vão ver aqui aqui ele foi resistência aqui não chegou a ser muito claro aqui foi suporte perfeito suporte perfeito pode voltar a ser suporte aqui vamos para o diário agora para certificar disso muito bom muito bom tá chegando perto do nível ele aqui no diário fica um pouco confuso vou só dar uma ajustada até a base desse candle deixa eu descer para cá para ver se ele desregula no semanal no semanal ele dá uma desregulada aqui nesse mas pouca coisa muito bom dá para esperar sim esse preço tá vendo eu ia passar despercebido uma análise boa dessa é porque são muito pares muitos pares as vezes cansa um pouco tá analisando tudo vocês entendem né mas se ele fizesse um pinbar aqui com certeza se ele fizesse hoje um pinbar eu ia olhar tudo como ele não fez eu passei mas vamos analisar aqui se ele fizer mais uns quentes amanhã sexta-feira assim aí domingo e segunda movimenta pouco assim e aí terça-feira que movimenta muito assim aí sim é comprar para sair lá em cima tá certo esse é o cenário que eu espero no alde cabe ao dchf o dchf sim ele está oscilando entre esses dois níveis claros aqui suporte e resistência e não me deu um sinal claro comentei sobre esse pinbar aqui que não pegou voltou quem sabe né quem sabe aí o pá não volta para lá para cair ou se não vou ter que esperar ele cair isso tudo para pensar em compra não dá para pensar em outra coisa deixa eu ver se dá para pensar em outra coisa por enquanto qual o espaço desse canal 300 pips deixa eu ver só mais uma coisa aqui tocou lá está caindo é porque aqui ele está preso o alde chf está preso aqui aí não me interessa mexer nele ele ficou forte está preso mas eu vou deixar aqui uma análise vai que acontece prestem atenção no que eu vou analisar aqui o preço está preso muito bem vocês estão vendo aqui comigo que o preço está preso nesse range vamos traçar aqui os limites desse range aqui tá bom e aqui resistência e suporte ok vocês estão vendo comigo que ele está navegando entre esse range prestem atenção intraday pode ser que ele ao tocar aqui caia um pouco e dê mais uma subida para ir buscar lá intraday o espaço desse aqui está muito pouco para mim eu não quero operar mas mas se tiver notícia ruim aí por qualquer motivo o alde cair aqui cair pouco tem que cair pouco e retrair e aqui em cima ele me der um pim bar aí vocês podem esperar que eu vou chegar aqui dizendo ó pessoal falei que aconteceu e aconteceu vou querer entrar vendido porque eu espero que ele rompa pouco porque se ele romper muito com força quando ele vier retrair vai ficar meio que complicado aqui né é uma retração muito forte eu quero que ele rompa pouco retrai um pouco para sim o movimento que é a terceira onda ser forte deu para entender pessoal vocês entenderam aí pode comentar se tiver dúvida pode comentar aí no vídeo tá ao dchf estou ficando até cansado já está tarde mas vamos lá terminar isso aqui é kdchf está bem bagunçado vamos ver se sobra aqui alguma coisa para pensar em venda nzdchf não vou nem analisar esse papo está bem louco ao dnzd eu ainda vou perder meu tempo agora e o sd esse aqui foi um colega nosso aí do grupo que comprou nesse nível aí está fazendo uma compra muito bonita já subiu bastante aí parabéns aí foi o rumildo parabéns aí legal legal esse o sd set tá bom pessoal para hoje é isso vou ficar de olho no gold para ver se ele sai daqui estou na expectativa que ele quebre isso e vou ficar de olho no euro ao d cadê o euro aqui para ver se ele abre a ordem que eu vou colocar aqui na minha conta demonstrativa para dar um lucro aí tá se vocês não entenderam isso aqui eu ficaria feliz em explicar se alguém não entendeu tá vocês mandem mensagem no privado no whatsapp ou nos comentários eu explico mas tem um vídeo aí auto-explicativo vocês podem estar dando uma olhadinha e é isso pessoal obrigado aí por terem assistido não esqueçam por gentileza tem gente esquecendo e eu agradeço se você der o like tá dá o like porque o vídeo fica bem conceituado mais pessoas vão assistir e se inscreve porque ajuda eu aqui ajuda o canal tá bom agradeço um abraço pessoal muito bom aí tá com vocês fiquem com Deus a gente se vê no próximo vídeo tá bom e aí e aí a